Tem uma história muito, até engraçada, mas ilustra bem a diferença entre esquerda e direita, eu vou contar aqui pra você. O tio de uma jovem, que os pais eram de esquerda, perguntou pra ela assim, na presença dos pais, Vicar, se você fosse eleita presidente do nosso país, o que você faria primeiro? Aí a jovem respondeu assim, olha, eu daria comida e casa pra todos os moradores de rua. Aí os pais da jovem, ouvindo aquilo, sorriram, abrindo um sorriso, cheios de orgulho, falaram pra ela assim, ó, bem-vindo à esquerda. Aí o tio falou assim, uau, que ideia ótima. E disse pra ela o seguinte, mas você não precisa esperar ser presidente pra ajudar os moradores de rua? Faz o seguinte, vamos lá em casa, você corta a grama lá de casa, varre o pátio, a calçada, eu te pago 100 reais, depois nós vamos lá no mercadinho perto de casa, onde costuma aparecer uns moradores de rua, e você pode dar os 100 reais pro primeiro que aparecer, que tal? Aí a jovem parou assim, pensou. Aí ela disse, mas por que que o próprio morador de rua não pode ir na sua casa, fazer o trabalho, cortar a grama, varrer o pátio, a calçada, e você paga os 100 reais direto pra ele? Aí o tio deu um sorriso e falou, bem-vindo à direita. É exatamente isso. Né? É. É.